Olá, Nelson Saraiva dos segredos de marketingmultinível.com e no vídeo de hoje vamos partilhar contigo uma ferramenta secreta gratuita para fazeres a tua pesquisa de mercado idealmente deves modelar o que é que já está a funcionar com isto vais adquirir conhecimento de marketing e seguir uma estratégia de sucesso então nós vamos diretamente aqui ao nosso amigo Google e ao pesquisar vamos colocar aqui o site SimilarWeb e ao colocar aqui vamos ter acesso a uma plataforma que é gratuita ou seja, tem uma grande parte de forma gratuita e o objetivo é tu fazeres uma análise de mercado fazeres uma pesquisa sobre algo relacionado com o teu produto com os concorrentes, por exemplo então imagina que tu és alguém que estás ligado à saúde do bem-estar és um coach e podes colocar aqui o exemplo vamos colocar aqui o exemplo da Prozis já aqui estive e o objetivo é tu saberes um pouco mais onde estão as pessoas, a tua audiência, o teu nicho e podemos colocar aqui este exemplo, o exemplo da Prozis então analisando temos toda aqui uma base de dados vou passar aqui muito rapidamente é tudo de dados que nós podemos aproveitar para o nosso negócio então imagina que queres vender um batido queres vender uma vitamina então tens aqui montes de informação e acesso para analisares portanto e obtejas mais informação do que é que tu podes utilizar ou podes mesmo copiar então vamos começar aqui do início aqui o site da Prozis tem mais de 7 milhões de cliques nos últimos, desde janeiro portanto desde os últimos 3 meses 55% a nível de telemóvel quase 45% a nível de computador a nível de rank 198 em Portugal a categoria, portanto saúde mensalmente tem mais de 2 milhões de visitas e aqui há análise ao longo do tempo desde janeiro, estamos em março a maior parte dos canais utilizados portanto diretamente as pessoas que clicam procuram no Google e vão diretamente ao website algumas pessoas através de e-mail social e orgânico também alguma publicidade feita pouquíssima publicidade disponível para pesquisar a maior parte Portugal, 33% Espanha 18% Itália, Alemanha, França ok? então a maior parte dos cliques vem de Portugal e é normal sendo uma empresa que começou em Portugal uma empresa portuguesa depois a maior parte do tráfego é orgânico mais de 80% algum pago, cerca de 20% aqui as palavras que as pessoas procuram que seja prósis aqui neste caso alguns websites de referência temos aqui um website podemos pesquisar o que é que é provavelmente uma empresa responsável por aumentar portanto o tráfego a nível do site depois também outras categorias que a nível de de referência saúde, desporto portanto saúde 72% depois mais alguns links de destino provavelmente aqui a nível de pagamento que esta informação não tem assim muito interesse depois aqui sim para analisarmos para entendermos a maior parte dos cliques no acesso ao site da prósis bem do Youtube eu já estive a pesquisar no Youtube não encontrei nenhum canal diretamente da prósis mas há muitos promotores muitas pessoas que fazem vídeos a falar seja de um benefício de um produto para perda de gordura ou de um benefício de um produto para aumentar a massa muscular então são portanto os afiliados que promovem todos os produtos da prósis fazendo vídeos ou seja a importância do conteúdo e grande parte portanto do tráfego que vai diretamente para o site da prósis vem é originário do Youtube então isto é informação fantástica apenas 11% a nível do Facebook e nós pensávamos que a maior parte das pessoas dos colegas que faz promoção no Instagram teriam grande sucesso apenas 4% então apenas aqueles que sobressaem que criam o seu próprio conteúdo estamos a falar aqui do Youtube é que vão ter maior sucesso então é muito mais simples tu vês uma publicação tanto no Youtube ou um vídeo com conteúdo e até gostaste e faz sentido tem lógica o que acabaste de ouvir propriamente alguém que colocou no Facebook compra-me o meu produto vai em desconto 10% com o meu nome SPTO então estão a ver aqui que não funciona nós temos que sobressair e colocar conteúdo de qualidade para atrair portanto também mais clientes seja para o teu negócio de marketing multinível seja para o teu negócio de afiliados pois aqui há algumas porcentagens pequenas não apenas simbólicas apenas de referenciar que o Youtube e criar conteúdo de qualidade é o que funciona depois podemos procurar aqui ainda outras circunstâncias deixem-me cá ver a nível de Geographic já cá tivemos portanto Portugal maior porcentagem Demographics aqui também é muito importante imagina que tu és um coach ou estás a promover um produto ou uma série de produtos ou programas que estão a ajudar alguém a perder peso ou a aumentar a massa muscular imagina que trabalhas diretamente com mulheres podes colocar aqui ver que 43% portanto aqueles milhões todos de cliques no website todas estas mulheres portanto podes focar num nicho mais específico entre os 25 e os 35 anos quem fala de mulheres fala também dos homens então aqui a ideia é tu fazeres por exemplo uma publicidade no facebook para uma oferta tua a pessoas que já estão à procura de produtos já estão à procura de ajuda e podes ser tu a interromper portanto esse circuito normal neste caso como vimos alguns promotores criam conteúdo no youtube do youtube vão promover diretamente o site da Prozis com determinado tipo de produto então muito específico podes fazer uma publicidade paga e ir buscar aqui pessoas que já estão à procura de algo que tu também já estás a promover depois procurar ainda aqui também muito interessante aqui audiências os interesses vamos ver aqui aqui others exatamente saúde saúde nutrição e fitness ok e pontuação a nível de relevância bastante importante depois aqui a nível algo novo produtos e publicidade aqui nós podemos ver diretamente a landing page ou seja imagina que tu promoves um produto podes clicar nessa página e aquilo que vai acontecer tu vais ver que tipo como é que é a página o que é que eles estão a escrever portanto todo o marketing todo o copywriting e fazeres digamos algo similar mas personalizar então nós temos acesso aqui como é que elas estão por ver isto provavelmente será em inglaterra está em pound temos aqui todos estes produtos neste caso protein away e a landing page exatamente está em inglês tem aqui alguns benefícios com qualidade ok realmente está bastante atrativo e outras opções depois podemos também ver a nível da concorrência temos aqui outros sites que fazem concorrência à Prozis e nós podemos também ir procurar mais informação mais ideias mas fica aqui a ideia geral que nós podemos ir buscar e aproveitar para aquilo que nós queremos fazer dei aqui o exemplo da Prozis a nível de suplementos a nível de vitaminas algo que é bastante procurado principalmente Portugal Espanha mas Portugal número 1 então é algo que tu podes utilizar se estás neste nicho se não podemos dar outros exemplos por exemplo um creme para arrugas tu debes conhecer exatamente os teus concorrentes e depois a partir daí te fazes uma pequena pesquisa e vês o que é que podes aproveitar então espero que tenhas gostado deste vídeo portanto a nível de pesquisa de mercado se gostaste podes partilhar também com os teus amigos nas tuas redes sociais e se tu também és um empreendedor de marketing multinível nós temos uma webclass que é gratuita como nós conseguimos os nossos primeiros clientes e distribuidores online com apenas 45 minutos por dia utilizando estratégias de marketing digital vamos deixar o link na descrição em baixo podes clicar acede à webclass e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau tchau